Fala pessoal, Mazo no Rancho aqui mais um dia com vocês Hoje dia 24 de dezembro de 2022 Fazer o review desse tratorito multicultivador aí, viu pessoal? Pessoal aí que tem curiosidade de conhecer, tá ok? Esse aqui é um Toyama 665 Ele é um tratorito, né? Conforme os convencionais Aí o guidão vem nessa parte aqui e não tem essa parte da rotativa aqui, tá bom? Essa rotativa aqui esquerda que levanta, né? Pra você tá fazendo limpeza, manutenção Aqui é onde você tira a rotativa, tem o grampinho aqui Você solta o pino, certo? Aqui é onde você faz a... Você solta aqui o guia, né? Essa roda aqui, ela é fixa, tá pessoal? Ela não... Infelizmente ela não vira pra lado nenhum Então você consegue fazer aqui, abaixando aqui Você faz a profundidade Até onde a rotativa vai afundar na terra Isso daí voga muito, viu pessoal? Com o tempo pegando aí a manha No começo você sofre bastante Você apanha aí pra trabalhar Posterior aí Praticamente ela trabalha sozinha Você não faz força nenhuma Vou estar fazendo uns vídeos aí Provavelmente hoje De como trabalhar com ela E fica muito fácil E ajuda muito isso daqui Quando você aprende a trabalhar, tá? Aqui, ó Fecha a torneirinha da gasolina Né? E aqui se você pode ver aqui Observar aqui Que é pra abrir Toda partida de manhã Afogador Tem que puxar o afogador Puxou o afogador Você vem aqui Coloca em 1, né? Em inglês é... É liga e off desliga Então você deixa em 1 Acelera um golinho E bate partida Vamos fazer um teste aqui, ó Ó Desligar Desligou Tá ok, pessoal? Então sempre isso Motor frio Puxa o afogador Já era Aqui é a parte do óleo Né? Quando vem aqui O nível do óleo Sempre vai... Você vai deixar aqui É sempre bom estar lavando Depois do uso Pra tirar a poeira Não a espuma, ok? Lavar só a parte aqui Onde vai o filtro de óleo Que fica com muita terra O que mais que eu posso Passar pra vocês? Aqui é onde você Coloca o óleo Quando ele vem Ele vem sem óleo nenhum, tá? Desse diferencial Você vai ver no manual lá Tem uma quantidade Eu acho que é 90ml Se eu não me engano Esse outro bujãozinho aqui Que é desse diferencial Da rotativa Esse óleo Que é a parte de baixo Do motor Que também vem tudo explicando E aí a gente vai Pra parte das marchas aqui Marcha 1 e 2 da rotativa Certo? Velocidade 1 e 2 rotativa Essa daqui é o coelho Ó, a do meio Coelho Ele vai andar bem rápido E tartaruga Frente, neutro e ré Essas são as marchas Ok? A partir do momento Que você solta a embreagem Ele vai começar a andar Quer parar Você puxa aqui Travou Então eu acho que é isso Pessoal Se caso Igual hoje Hoje eu vou fazer um serviço Lá em cima Choveu bastante aqui E lá na estrada Lá em cima Criou uma poça d'água E eu vou abrir um Um rego, né? Pra escoar essa água Porém Eu vou usar Vou tirar a rotativa Certo? Vou tirar a rotativa Vou tirar a roda E vou colocar aquele sugador Que eu fiz Nos vídeos anteriores aí Vocês podem Estar vendo aí Como que eu fiz o sugador Pra que? Pra abrir o O rego, né? Pra escoar Porém A cerca Seria nessa parte De trás aqui Então como que eu vou fazer? Vou soltar aqui o guidão Ó Ó que bacana Você consegue trabalhar De várias formas Aqui com a Com a rotativa Vou pegar aqui Ó O que eu vou fazer? Vou colocar ele de lado Aqui Então o que acontece? Eu vou conseguir Faciar bem Um lado da cerca aqui Certo? Pra tá abrindo o dreno Olha como que ele vai trabalhar Aqui ó De lado Bacana Também se eu quiser Trabalhar De uma Outra forma Porque a rotativa Manda bastante terra pra trás, né? Se eu quiser trabalhar Do lado oposto Eu posso trabalhar também Olha aí que bacana Então gente Pra pequenos locais É muito útil Faz serviço de trator grande Quando você aprende a trabalhar Tudo esse Esse Quadro aqui Eu cultivo com ele E posterior Eu vou começar a cultivar Aquele outro piquete ali Legal? Se inscrevem aí Dá o like Vai acompanhando aí Vou aprendendo com vocês Vocês aprendem aí O que eu aprendo com vocês E vamos indo Ok? Essa parte aqui também É do diferenciamento Para você dar manutenção Se Quiser tirar a roda Aqui também Você tira Você pode colocar Outra rotativa Ele vai trabalhar Com quatro rotativas Certo? Duas desse lado Duas do outro Por que eu optei Um abraço Um abraço Um abraço a todos vocês Olha aí O milho Como que já está Está muito bacana Hoje eu vou trabalhar Essa área aqui Vou trabalhar Essa área aqui Para fazer mais um plantio De milho Beleza? Acompanha aí Um abraço Para vocês Para vocês Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço